Eu já falei para vocês que eu adoro a Índia. Simplesmente o lugar com a melhor culinária do multiverso. Seus sabores são únicos, uma verdadeira explosão de delícias gastronômicas. As técnicas milenares utilizadas me deixam boquiaberto. As mãos, pés, dedos, unhas encravadas, cabelos, micróbios, micoses, bactérias e outras partes fazem papel importante nessa jornada do sabor. Não, 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 não. O que é o senhor? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.